Crime passional. Homem é baleado pelo ex-marido da namorada. Depois de uma discussão, Expedito teria vindo até aqui à casa dele e pega uma espingarda e disparado dois tiros contra Antônio, exatamente aqui. Um deles atingiu o rosto. A radiografia da violência. Pesquisa confirma que maioria das vítimas de homicídios são homens e jovens. O cara é mexido. Meu único filho que Deus me deu, ele veio tirar. Susto no subúrbio. Botijão de gás causa incêndio e destruição. A explosão aconteceu por volta do meio-dia. Toda a cozinha da casa ficou destruída. As mudanças na prefeitura. João Henrique defende a troca de secretários. Pela primeira vez, nós conseguimos fazer um secretariado 100% com perfil técnico-administrativo. Direito do consumidor. Mais de 20 mil clientes da Oi ainda enfrentam problemas por causa do incêndio no prédio da operadora. Alguns projetos ficaram parados, alguns recebimentos também ficaram parados, algumas cobranças ficaram paradas. Boa noite. Susto no bairro de Boa Vista do Lobato, subúrbio de Salvador. Uma casa pegou fogo. O incêndio começou depois da explosão em uma mangueira do botijão de gás. José estava em casa com uma amiga e a filha pequena quando ouviu a explosão na cozinha. A gente pegou e sentiu um cheiro de fio queimando. Assim que a gente entrou, já estava tudo em chamas. Ainda peguei um lençol meu e molhei, botei, abafai e peguei uma toalha e coloquei também. Só que o fogo já estava tomando tudo. Aí eu pedi a minha filha para ir chamar o meu primo, que é aquele ali. Aí quando ele estava vindo, mas o vizinho daqui do lado já tinha tomado tudo, fogo, tudo. Aí eles tentaram ir pular para poder resolver o problema, né, arrombar, pular, mas foi na hora que explodiu tudo. As chamas destruíram quase tudo no fundo da casa de três cômodos. O teto desabou também no quarto dela e da filha. Ninguém ficou ferido. Os vizinhos ajudaram a apagar o fogo antes da chegada dos bombeiros. Foi uma correria imensa. O bombeiro quando chegou aqui, nós estávamos já na parte de cima, lá no primeiro andar, que eu consegui quebrar o telhado e jogar água pela parte de cima. Foi que conseguimos manter o fogo. A amiga de Josi disse que por pouco a tragédia não foi ainda maior. Estava tudo tremendo, já tudo desabando, por causa do bichão que estava em chamas. Aí a gente saiu correndo, eu saí esticando ela que ela não queria sair e levei ela para a rua. O corpo de bombeiros esteve no local e fez uma vistoria. De acordo com os técnicos, um vazamento de gás teria provocado a explosão. Mais de 20 mil clientes da Oi ainda enfrentam problemas por causa do incêndio que destruiu parte do prédio da operadora há duas semanas em Salvador. O Ministério Público está analisando as consequências do incêndio que chegou a causar prejuízos em seis estados do Nordeste. Nessa empresa de publicidade no bairro de Acupe de Brotas, em Salvador, o sinal da internet já foi restabelecido. Mas há 15 dias o telefone continua com o problema. A falta dos serviços trouxe muitos prejuízos. Alguns clientes que não conseguiram entrar em contato podem ter subentendido que a empresa não estava funcionando. É um período que é um período de festas, é um período realmente aquecido para a publicidade. Com relação à ordem financeira, alguns projetos ficaram parados, alguns recebimentos também ficaram parados, algumas cobranças ficaram paradas. Ou seja, trouxe um prejuízo de ordem total. Assim como ele, muitos usuários ainda sofrem as consequências do incêndio que destruiu parte do prédio da Oi e danificou uma das centrais da empresa. O fogo durou quase 24 horas. No prédio da Oi, no bairro do Itaigar, a região nobre da capital, homens ainda trabalham na reconstrução do imóvel. De acordo com nota divulgada pela empresa, a Oi ainda tem 22 mil linhas com problemas. A promessa é que os serviços sejam restabelecidos ainda este mês, quando deve ficar pronta a nova central e os equipamentos que foram destruídos pelo fogo substituídos. O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para investigar as causas do incêndio e a extensão dos prejuízos. A primeira versão da empresa, de que apenas quatro bairros de Salvador foram atingidos, já foi descartada. Agora, a Promotoria de Justiça do Consulidor aguarda os laudos técnicos da Anatel, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica e Defesa Civil. Esses órgãos poderão nos dar informações técnicas do evento, qual foi o dano e nos identificar elementos para que nós possamos compreender qual foi a extensão do dano que os consumidores tiveram. Quais foram os consumidores, assim, como vai se aproximar de dados que nós possamos compreender que espaços de Salvador e que espaços da Bahia foram alcançados pelos danos, pelos prejuízos decorrentes do evento na empresa. Seis milhões e meio de turistas devem visitar a Bahia nos próximos três meses. E para que todos tenham uma boa impressão, Marcos, é preciso garantir a segurança de quem está chegando. É verdade, só para ter uma ideia, no Porto de Salvador, os turistas que passeiam pela cidade de Carol estão sendo acompanhados pela polícia. Só deste navio desembarcaram em Salvador 3.700 turistas. Para garantir a segurança dos visitantes, é preciso um trabalho especial. Esses passageiros, por exemplo, foram escoltados por policiais militares desde o momento do desembarque. A gente tem uma operação conjunta com todos os órgãos de segurança, com a participação do 16º, que é o batalhão da área. Nós procuramos dar a melhor condição possível. A escolta de turistas faz parte da Operação Verão da Polícia Militar. 16 mil homens vão dar segurança aos visitantes que chegarem ao estado durante o verão. Parte desse efetivo vai garantir o suporte aos passageiros que vão desembarcar dos navios de cruzeiros. A ação da polícia se estendeu pelos principais pontos turísticos da cidade, que neste período tem um movimento grande, o que deixa os visitantes ainda mais seguros e à vontade para conhecer Salvador. Muito importante a gente estar segura no lugar que a gente não conhece, estar passeando. A gente sente que a população está bem, a população está tranquila e isso é muito bom para o turista. Saber que está numa cidade onde as pessoas vivem bem, são acolhedoras e estão seguras e estão de braços abertos para receber o turista. A presidente da Bahia Tursa afirma ser fundamental esse tipo de ação, que garante acima de tudo a certeza de retorno do turista à cidade. Eu acho que o turista quer se sentir numa zona confortável, ele quer evidentemente chegar no local e se sente bem acolhido, porque sente que existe uma preocupação, todo o trabalho voltado para o bem-estar dele, para a segurança dele naquela localidade. E os turistas vão poder aproveitar ainda mais as praias de Salvador. O projeto Orla 24 Horas, uma parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, foi lançado hoje e promete agitar o verão na capital. Um café da manhã num dos pontos mais bonitos da Orla de Salvador, o Jardim de Alá, marcou o lançamento do projeto. O Orla 24 Horas vai movimentar a capital baiana com atividades esportivas, culturais e artísticas até o dia 30 de março. A programação para os próximos três meses inclui ainda atividades noturnas nas praias de Jardim de Alá e armação. O general do Exército, João Francisco Ferreira, transmitiu o cargo de comandante da 6ª Região Militar para o general de divisão Marco Edson Gonçalves Dias, que era secretário de Segurança da Presidência da República e que durante oito anos foi responsável pela segurança de Lula. A cerimônia foi na noite desta terça-feira, na praça construída em homenagem à Força Expedicionária Brasileira, em frente ao Quartel General da Mouraria, no centro de Salvador. O governador Jax Wagner e outras autoridades políticas e militares compareceram à solenidade. Daqui a pouco, Polícia Rodoviária divulga balanço de 2010. Mais de 800 pessoas morreram em acidentes nas estradas que cortam a Bahia. E ainda hoje, super liquidação movimenta comércio em Salvador. Agora imagens ao vivo da Avenida Garibaldi, em Salvador. O trânsito está tranquilo. Agora, 7 horas em ponto. O Bahia Record volta já.